Olá viajantes tudo bem com vocês por aqui tudo certo seguinte hoje vamos fazer um review e a instalação desse dessa grelha aqui para baú da chapã eu comprei no mercado livre e vou deixar aqui na descrição do vídeo no youtube o link do vendedor lembrando que eu não ganho nada do vendedor nem nada mais é uma forma de compartilhar bons vendedores está em bons preços também então vou deixar na descrição do vídeo e agora vou fazer essa instalação dessa grelha no meu baú aqui da jive tá bom vamos lá e acompanhe esse vídeo de hoje é legal falar que ele vem com os parafusos aqui de fixação você tem que furar o baú não tem jeito e aí tem essas borrachas aqui de vedação para não entrar água nem nada um parafuso além tipo além tá bom então vamos lá eu vou centralizar esse retângulo aqui no símbolo aqui da da jive tá bom fica a melhor forma de ficar aqui no baú é dessa forma tá bom então vamos lá bom pessoal eu vi aqui no youtube alguns passando pasta de dente aqui na onde vai o parafuso e marcando eu não achei muito confiável não sei o que que eu fiz peguei uma folha sulfite coloquei atrás prendi aqui e aqui uma fita durex e vou marcar e marquei é o centro só vou recortar aqui e aqui atrás são os furos né são os furos aí eu vi eu vou com o lápis encaixo aqui e passa a marcação vou fazer isso para todos aí eu vou tirar a trabalho viu eu vou tirar essas folhas sulfite e centralizar aqui com aquele logo logo deixa eu mostrar para vocês com este logo e do baú vamos lá e é isso aí fiz as marcações aqui já e centralizei ele agora só marquei né coloquei umas fitas aqui para segurar esse papel e agora é só furar com a furadeira vamos lá bom pessoal tá furado é super simples de furar bem bem tranquilo eu usei uma broca de 5 milímetros tá vamos lá tirar isso aqui e agora é a hora da verdade para ver se deu certo bom na parte de baixo é o parafuso a ruela e a borracha então vou abrir e encaixando aqui deu certo e vou fazer para os próximos aí dois mil anos depois é isso aí viajantes dois mil anos depois ele fica dessa forma aí tá vendo é pessoal deu muito mais muito trabalho para colocar porque os furos mesmo com aquele gabarito não deu certo porque porque isso aqui é fixo tem um da chapã que é móvel então esse daí é um pouco mais caro mas facilita muito na hora de fazer a instalação tá eu recomendo aquele lá para vocês eu levei aqui mais de uma hora para conseguir acertar a furação e não tive que ir aumentando virando a furadeira enfim até conseguir dar o encaixe por dentro ele fica dessa forma muito bem acabado não entra água tomei chuva e não entra água tá então recomendo o produto só não recomendo este modelo do produto que é fixo ele é soldado tem um que ele é móvel aqui bem legal vou deixar aí na descrição do vídeo o link deste vendedor aqui tá quem quiser se aventurar mas eu vou deixar também um do outro que eu recomendo tá bom e aí como eu disse dá para colocar essa barraca dá para encaixar a barraca aqui em cima e viajar numa boa vai ter muito vídeo de de acampamento aí para vocês do viajando na garupa vou fazer um review dessa barraca que eu paguei bem 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 barato bem e muito boa e aí eu vou dar dicas nos próximos vídeos tá bom mas esta aqui é a grelha para a baú na chapã certo obrigado por acompanhar mais esse vídeo do viajando na garupa e vamos que vamos e até o próximo se deus quiser